Com a palavra o deputado Salas Moraes por dois minutos. Senhor Presidente, eu quero utilizar desse expediente para... No dia 16 de agosto, que foi no domingo, foi comemorado o bicentenário do fundador da Missão Salesiana, padroeiro de Brasília, São João Bosco, ou Padre Dom Bosco, como era conhecido antes da sua canonização, e os 121 anos da Missão Salesiana em Mato Grosso. O primeiro grupo de salesianos chegou ao estado de Mato Grosso em 1894. Eles embarcaram em Cuiabá, no dia 18 de junho, oriundos de Montevideo, no Uruguai, a convite do bispo da capital, Dom Carlos da Morro. Eram cinco jovens missionários, sob a chefia do bispo Dom Luiz Lazagna, que logo iniciaram suas atividades na paróquia de São Gonçalo do Porto. No final de 1894, no novo terreno, próxima à igreja de São Gonçalo do Porto, os salesianos dão início ao seu conhecido trabalho educativo, fundando o Colégio São Gonçalo em Cuiabá. Ao lado também fundaram a igreja Nossa Senhora Auxiliadora, uma das mais belas do estado. No ano seguinte, em 1895, chega a Mato Grosso as filhas de Maria Auxiliadora, também pertencente à Missão Salesiana. Elas assumiram o trabalho junto ao povo bororo, às margens do rio São Lourenço, na colônia Tereza Cristina, no município de Jusimeira. Ao longo desses 120 anos, a obra salesiana em Mato Grosso foi se expandindo cada vez mais nas várias vertentes de ação educativa dos filhos de São João Bosco. Missões indígenas, casas de formação, colégios, escolas profissionais, internatos, escolas agrícolas, oratórios festivos, paróquias, recentemente faculdades, universidades, centros universitários, obras sociais e centros de formação profissional. Com a palavra o deputado... Quero, senhor presidente, só mais para concluir aqui... Perdão, deputado. Na pessoa do presidente, inspetor da Missão Salesiana de Mato Grosso, padre Gildasio Mendes dos Santos, com quem tive a oportunidade de estudar o ensino fundamental no Colégio Padre Carlete, em Alta Araguaia, quero homenagear Dom Bosco pelo seu bicentenário e parabenizar a todos os salesianos pelos 121 anos de contribuição para a educação e desenvolvimento histórico e cultural de Mato Grosso. Como representante do povo mato-grossense, na Câmara dos Deputados, ex-aluno salesiano, quero que fique registrado nos anais desta casa a importância dessa instituição, a missão salesiana e o brilhante legado de Dom Bosco deixou não somente para o meu Estado, mas para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a palavra, deputado. Não que sejam menos importantes... Põe um segundo encaminhamento... ...no meu Estado de São Paulo... ...Io Adam, 1915... ...no meu Estado de São Paulo... ...no meu Estado de São Paulo... ...no meu Estado de São Paulo...